Música Elas são popularmente conhecidas como plantas carnívoras. As formas e o colorido exuberante são processos de centenas de anos de evolução, com o intuito de encantar suas presas e também muitos seres humanos. Essas espécies exóticas estão se tornando itens disputadíssimos entre os colecionadores que fazem parte desse hobby. E eu vim até Jacarepaguá para conhecer a coleção do Nelsi, que possui muitas nependes consideradas raras entre o seu acervo. Mas, será que elas se alimentam mesmo de carne? É o que iremos descobrir no programa de hoje. Música Bom, estamos aqui hoje com o Nelsi, um dos maiores colecionadores de plantas carnívoras aqui do nosso país. A gente tem muitos outros colecionadores aí, como o Val, o Wesley, o Marcos Zono, né, Nelsi? Só que eles industrializaram o negócio e isso virou um comércio para eles. O Nelsi não, ele usa isso como um hobby. E aí, Nelsi, quando foi que começou essa paixão sua pelas carnívoras? Olha, se eu não me engano, foi em meados de 2000 para 2001, zapeando no Mercado Livre, aí vi lá um anúncio com sementes de drózeras até. E aí eu, pô, planta carnívoras, que legal. Fui e comprei. Deixou a arte de serem sementes verdadeiras. E nesse tempo, entre ficar, esperar, entregar as sementes e tudo, eu fiquei pesquisando, pesquisando, pesquisando. Em menos de um mês, comi tudo quanto é ficha técnica de cultivo de várias delas e daí só cresceu. Se eu não me engano, era uma drózera capensis, drózera intermédia e drózera burmani. São aquelas que formam gotículas, que a presa cai ali e ela se enrola e faz a digestão. Depois acabou virando a paixão maior as nepentes, que são essas de jarros. De jarros, né? São lindas. Mas agora a gente quer saber aquele mito, né? Carnívora ou insetívora? O que realmente essas plantas são? Cada uma se especializou para uma presa específica. Essas aqui, por exemplo, são insetívoras, só pegam insetos. Tem outras plantas insetívoras também, mas que se especializaram para pegar presas maiores, como pequenos roedores, anfíbios. Teve outras que se especializaram a não pegar o animal em si, mas sim os seus dejetos, as fedes que eles acabam por depositar ali e elas se alimentam disso. Então, cada uma se especializou para uma forma diferente. Por isso que também tem tantas variedades de cores e formatos. O motivo das plantas carnívoras não é tão difícil como muitas pessoas acreditam, mas precisa de certos cuidados. Algumas têm uma maior exigência de sol, como as dionéias, as sarracenas. Algumas menos sol, como as pingüícolas. Algumas vão precisar de mais umidade no substrato, outras menos. No caso que a gente está na estufa das nepentis, as que eu cultivo gostam de um clima mais quente e com bastante umidade. Aqui no Rio de Janeiro fica mais tranquilo nesse quesito. Então, eu não tenho grandes problemas em cultivar elas. Substratos para as carnívoras. Cada um tem a sua exigência, mas basicamente tem sphagnum, perlita, tem turfa, casca de arroz carbonizado, chips de coco, fibra de coco. Pragas nas plantas carnívoras. Tem algumas que são bem chatas, que também não é exclusividade das plantas carnívoras. O pessoal das suculentas e orquídeas também sofrem com elas. Que seria coxonilha, fungos que nat, que come raiz. Às vezes, quando ele está atacando, mas quando você vê, já é tarde, você já perdeu a planta. Ácaros também é bem recorrente em algumas plantas, mas não é nada tão horrível que você não consiga controlar com remédios que você consiga encontrar facilmente nas floriculturas e etc. nas nepentis, que são as que vocês estão vendo aqui, elas são distribuídas por várias altitudes, desde o nível do mar até grandes altitudes, grandes montes. E por causa disso, nem todas a gente vai conseguir cultivar sem nenhum artifício, sem nenhum outro mecanismo. Porque elas vão precisar de uma diferença de temperatura do dia para a noite. Algumas vão gostar mais de calor, como a de calcarata. Outras vão pedir um clima mais ameno, com mais mudanças de temperatura. Nelcy, então fala para a gente como é que funciona esse esquema das plantas capturarem insetos ou até algum outro animal maior, como no caso de anfíbios, répteis, que acontece isso, né? Está aqui o acílio, né? A planta está lá em cima e essa aqui é o ganha-pão da planta, né? Da onde ela vai conseguir o alimento dela, os nutrientes que ela precisa para crescer e sobreviver. Porque no ambiente em que ela vive, o substrato em que ela está plantada é muito pobre em nutrientes, principalmente nitrogênio. Com o tempo, com a evolução, ela chegou a esse ponto aqui, onde ela consegue atrair, capturar e digerir as presas. Se você olhar aqui, você vai até ver o néctar escorrendo pelo acílio, porque como aqui é muito úmido, acontece isso. ela produz esse néctar e aí os insetos vêm para se alimentar, acabam escorregando aqui dentro e caindo. E aqui dentro vai ter um líquido digestivo muito parecido com o nosso, que a gente produz no estômago, que vai digerir as presas. Eventualmente acontece de ela capturar uma presa que ela não foi projetada para conseguir digerir. Como essa daqui não foi feita para digerir uma lagartixa ou um camundongo, mas pode acontecer de um deles caírem e não conseguir sair né. E não conseguir sair e vai virar o almoço dela. Só que como é uma carga biológica muito grande e ela não foi projetada para suportar isso, ela vai acabar por apodrecendo. Ela até se beneficia nos primeiros momentos, mas logo em seguida o acílio começa a apodrecer e a planta descarta. Seria bem parecido uma analogia como se a gente tivesse comido muito, enchido a cara de comida, e aí começa a dar aquela azia, passar mal, que você não está aguentando aquela comida. É a mesma coisa com a planta carnívoro, ela também precisa de um antiáceo duas vezes. Já tem outras que foram projetadas para capturar presas maiores, como a truncata. Essa? Deiriana nem tanto. Ela só é grande, mas ela não lida muito bem com presas muito grandes. Assim, formigas, gafanhoto, já encontrei até barata aqui dentro, ela vai super de boa, mas pequenos anfíbios ou mamíferos, ela não lida muito bem. Já a truncata, eu não tenho uma tão grande para mostrar, mas a parede do acílio, se você apertar, ele é bem frouxinho. É frágil, né? É, porque essa foi feita para capturar insetos. A truncata, como ela já é capaz de predar animais um pouco maiores, a parede do acílio é bem mais rígida e ela também é uma planta bem comprida, que é para o camundongo, o ratinho, que cai ali dentro, não ter como escalar de volta e, se for de um tamanho aceitável para ela, também não vai conseguir rasgar a parede e fugir. Interessante, né? E uma coisa também que ainda é mais interessante, sabe o que é? Essas plantas, assim como as orquídeas, pode hibridizar, pode cruzar uma espécie com outra e aí surge uma outra espécie, né, Nussir? Sim, isso daqui é um exemplo. A Nepenthes diariana é um híbrido da época vitoriana. É um híbrido bem antigo que, nas Nepenthes, acontece de ter a Nepenthes fêmea e a Nepenthes macho. Nem sempre você vai ter florescendo a mesma espécie para conseguir fazer o cruzamento. Então, às vezes, elas acabam polinizando com outras espécies de Nepenthes que, na natureza, isso ocorre tranquilamente porque são os híbridos naturais que a gente chama. Em cativeiro, né? A gente consegue fazer isso também. Tem até uma aqui, ó, que está florescendo. Essa aqui é uma macho. Aí, futuramente, eu pretendo cruzar ela com outras fêmeas que estão aqui florescendo. e aí tem um novo híbrido. Fora esse caminho de migalhas que ele faz para atrair os insetos, o néctar que ela tem também no peristômio, descobriu-se que ela também reflete a luz ultravioleta que vem pelo sol, né? E bate nela e ela consegue refletir. Se você vir com uma luz negra sobre ela à noite, né? Você vê que o peristômio dá um certo brilho, uma fosforescência. Isso porque os insetos enxergam também essa luz ultravioleta, essa radiação, que é também como as plantas comuns atraem eles para polinizar. Muitas flores também fazem isso. só que como o intuito das plantas insetivas não é somente a polinização, é também se alimentar deles, ela criou esse artifício. Não só pelas cores, mas também a luz UV, néctar, tudo isso é um combo que a evolução gerou para ela conseguir capturar as presas com mais eficiência. Muita gente até pergunta, ah, ela fecha a tampa quando o inseto cai? Não. Esse líquido digestivo que ela produz, ela só produz durante a formação dela. Depois, se entornar, acabou, ela não vai produzir mais. Essa tampa, no caso, vai servir para proteger de água da chuva, né? para que a água da chuva não caia aqui dentro e acabe diluindo o líquido digestivo dela. A enzima, né? Isso. Algumas plantas carnívoras têm, como eu já disse, outras formas de captura, etc. Então, ela não produz tanto líquido digestivo. Às vezes, ela precisa da água da chuva mesmo para formar o líquido dentro dela. Então, nessas plantas, a tampinha não fica fechadinha, não fica assim, fazendo o guarda-chuvinha. Ela fica inclinada para trás, que é justamente para a água da chuva cair dentro dela e encher de água. É uma planta bem inteligente. Eu occasionally Vou jogar ... ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri